Bom dia, gente! Eu tô no meu quarto aqui, acabei de acordar e eu fiz o tratamento da minha pele já, né? Eu lavei meu rosto, passei água micelar, água termal e fiz aquela hidratação com a pele úmida, sabe? Só que eu usei o CeraVe hidratante facial dessa vez, que o CeraVe é muito bom também. É, ontem eu fui no show do Zezé de Camargo e Luciano e eu fiz um reboco, nossa, soltando pele meu lado, eu fiz um reboco de qualidade, né, gente? Eu usei a base Born This Way e eu... você quer subir, você sobe, Jade, suba! Eu usei a Born This Way e eu sempre pego... vocês sabem, desde que eu falo sobre maquiagem nesse canal, que a base eu sempre pego um tom mais escuro que a minha pele, talvez até dois. Porque se eu pegar da cor da minha pele, gente, olha, eu não fico com aspecto saudável. Tiro meu rosadinho e fica tudo branco, né? Aquela cara chapada, né? Gente, a Born This Way, eu acho que eu já mostrei ela até com produtos rosas, rosa, né? Porque ela tem a caixinha rosa. Gente, ela é muito boa, tá? É um reboco de qualidade, eu fiz reboco de qualidade na cara pra ir no show. E, gente, ela gruda na sua pele, sério, ela simplesmente não transfere, ela não transfere. E pra você retirar ela, cara, eu pego um bom demaquilante, pego uma bela de uma água micelar e boa sorte, porque você vai gastar disco de algodão. Não vai ser pouco, a menos que você não queira remover a maquiagem direito, que é uma coisa que eu não aconselho. Eu cheguei muito cansada do show, então o que eu fiz? Eu só demaquilei mesmo, eu não passei produto nenhum. Eu só tirei mesmo tudo com água micelar, lavei meu rosto e fui dormir, não apliquei nada, não fiz nada. Hoje de manhã que eu fui fazer o tratamento da minha pele, né? E assim, o que eu posso falar pra vocês? Eu usei a Born This Way, corretivo eu usei da Clinique, que é muito bom, gente, não acumula nas linhas, sabe? O pó, se não me engano, foi um da Dior que eu tenho aqui, Dior, não é, é Dior mesmo, né? Não é Dior, não é inglês, não. Dior é francês, né, gente, acho, não sei. E eu usei a minha paleta de sombras da Naked Honey, né? E fiz ali todo o tonzinho de fundo bege, né? Marronzinho esfumado e dourado na pálpebra móvel. E é isso. E eu usei um bronzer pra dar um aspecto de saúde, um pouquinho mesmo, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de blush. Passei um iluminador. Gente, iluminador e blush, eu usei tudo da Ruby Rose, tá? E hoje de manhã eu já, eu lavei de novo a minha pele, apliquei água micelar, água termal, hidratei com a pele úmida, né? Com cera V, passei meu creme pra área dos olhos e agora eu vou passar meu protetor solar, tá bom? Gente, adorei o show, viu? Beijo. Tchau. E aí